Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer esse delicioso kibbe assado. Então vamos lá? Aqui eu coloquei dois pacotes de trigo, coloquei água fervente até cobrir e deixei descansar por 20 minutos a 30 minutos até absorver toda a água. Essa receita fica uma delícia gente, ela é de uma seguidora nossa, a Vanilda. Beijo Vanilda! Obrigado por mandar essa receitinha pra nós e acompanhar o nosso canal. Então vamos pra receita. Aqui o nosso trigo já está hidratado, agora vamos fazer receita. Ah, se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreve lá, compartilha, dá um joinha pra ajudar a nós. Então vamos lá. Coloquei em outra vasilha pra ficar melhor. Aqui nós temos uma cebola e meia picada, cebolinha a gosto, um limão, depois você experimenta pra ver se fica bom, e um quilo de carne moída. Você pode usar o hortelã fresco ou desidratado. Eu estou usando desidratado. E então vamos pra receita. Coloque duas colheres de tempero. A carne moída. A cebolinha com a cebola. O hortelã. A rosto, viu gente? A rosto, viu gente? E o limão. Agora é só misturar bem. Vai mexendo até ficar homogêneo. Em uma forma, unte com azeite. Essa forma aqui é 40 por 30. Agora vamos colocar a primeira camada de quebe. Pronto. Colocamos. Agora vamos colocar esse requeijão aqui. Um potinho desse. Pronto. Colocamos o requeijão. Agora vamos colocar 300 gramas de moçarela. Com a moçarela colocada, vamos fazer outra camada de quebe. Agora dá uma alisada com a colher. Passe a azeite por cima também. Faz uns risquinhos por cima. Depois é só colocar pra assar. Pronto, meninas. Nosso kiwi está pronto. Vamos cortar agora. Ai, que delícia. Faz aí, gente. Me fala o que você vai achar. Fica muito bom. Então é isso, pessoal. Beijinhos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho